Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Maximilio Rocks e hoje vamos narrar mais uma partida que aconteceu aí nesse domingão. Domingão, na parte de amanhã, aconteceu a Copa Global, que naturalmente é toda sexta-feira, mas eles atrasaram para a parte aí do domingo e como foi muito de manhã, eu não consegui fazer a narração. Mas eu sei que o Pato jogou contra um cara que é o segundo melhor do mundo, né? Porque o primeiro é justamente o próprio Pato, representando aí o Brasil. E a gente vai acompanhar por aqui o confronto clássico de Rap contra Pato. A primeira coisa que eu só preciso fazer é trocar a minha câmera para vocês não tomarem spoiler dos replays, né? A barriga do replay não vai dar spoiler para vocês e bora lá. Já apareceu o W3 Booster? Tá lá, 0x0. Claro, partidinha enviada pelo próprio Pato, ele jogou aí o campeonato hoje de manhã. Transmitiu, fez transmissão no próprio canal aí da Twitch e mandou uns replays aí para mim para fazer a narração. Vamos lá. Pato jogando de Elfo contra Rap jogando de Undead. Rap é conhecido por ser o Shao Kahn do Warcraft 3, o melhor jogador do Warcraft 3 do mundo. E jogou aí contra o Pato na manhã desse domingão, pela semifinal da Back to Warcraft Weekly de número 67. Copa global aí. Vai sentir falta do Peru na live? Rapaz, os peruanos tomaram meu coração, né? Os caras são tão aficionados para o Warcraft 3 quanto eu. Vamos lá. Por que não transmitiu? Porque era domingo de manhã. Ponto. Achei que fosse transmitir. Achou certo, mas eu não acordei na hora para transmitir, não. Eu estava morto ontem. Eu fiz 11 horas de live, upei 20 vídeos no canal do YouTube e daí quando eu fui acordar, eu não acordei. Foi esse o que aconteceu ontem. O que você achou do Peru? Bem animado, né, velho? Esse Peru aí é bem animado. Demon Hunter nas mãos do Pato contra Rap jogando de Decagols. A build básica do Rap, ele consegue farmar muito bem, ele consegue responder em qualquer movimentação inicial. Ah, o Pato vai tentar farmar desse lado, ele podia tentar farmar desse, né, para tentar pegar o level 2 muito rápido. Mas ele sabe que ele está jogando contra o melhor jogador do mundo e qualquer movimentação o Rap pode atrasar e atrasar muito o farm dele. Tanto que ele já está aqui com o acólito, o Pato já está nas redondezas e vai se defendendo das primeiras movimentações aí do Rap. Vai conseguir fazer a eliminação, pega XP, enquanto o Rap vai fazer o primeiro campo por aqui. Decagols, basicão essa build aqui do Rap por enquanto. E primeiro campo já finalizado, o Pato está indo para o segundo. Vai de emolation? Vai. Abriu emolation por aqui, vai farmar mais rápido. Tentar ir para frente em questão de XP com relação ao seu adversário. O Rap deve começar a fazer o tech para tier 2 em instantes. e começar a produzir a tecnologia necessária para ir para dois heróis, né? Aí. Ele dá tech em 210 certinho e puxa os gols que ele precisa. Olha só. Aí com a tier 2 ele pode puxar o seu segundo herói. Pato não está pensando em expandir, pelo menos por enquanto. E se pensar em expandir o Rap, provavelmente já vai dar uma escoltada por lá. Ele pegou a aura primeiro? Provavelmente para poder movimentar mais rápido pelo mapa, né? O Pato já dá as caras por aqui. Toma aquele death coil só para ficar esperto a longa distância. Tem que tomar cuidado com o Surrounder. O Rap é muito bom disso. Ele trancou! Tranca por aqui, mas ele está invisível. Mas está do lado do shopping. Pode comprar Dust. Ele tem a Dust por aqui. Já vai forçando o primeiro teleporte do Pato. Tranca a movimentação. É o que a gente chama aí no Orcas 3 de Surround. Ele faz o Surround. Não pode sair daí. Vai ter que forçar o teleporte para sair vivo. Teleport que você sai desde o começo do jogo. Seu primeiro herói sai com o teleporte por aqui. E já manda o Pato para a base. Já está perdendo o seu primeiro recurso defensivo. O Pato ainda está tentando farmar. Vai ficando com a vida muito baixa. Ele aguenta mais os dois hits ainda. Transfere o agro. Está aí. Pega o level 3 pelo menos. Provavelmente com o level 3 ele vai para a mana Burn 2. Vai controlar a mana dos heróis aí do Rap. Rap, ele vem para cá para farmar o campo. E para sniper se tem alguma expansão, né? Vai tentando fazer essas duas coisas por aqui. Esse gringo é muito apelão. Esse aqui é o melhor do mundo, velho. Não tem como negar. Ele estava brincando que tinha um Rap no Fight of Kertens que era muito bom. Esse aqui... O Rap do Warcraft 3 é muito bom mesmo, velho. Difícil de ganhar dele. Rap. Saiu um pouco do centro. O Pato ainda está na transição para T2. Um pouco atrasado nessa transição para T2. O Pato fez mais arqueirinha do que o normal. Está com muita arqueirinha para aqui. Vai tentar fazer... Ele fica com o item, mas a XP fica para o Rap. Vai tentando lutar contra o herói do Rap. O Rap está por aqui. Tentando lutar contra o próprio Demorant. Ele força. A poção vai conseguir fazer a eliminação. O Rap não tem... Não tem teleporte. O Pato cobra o Death Knight do Rap, velho. Matou por aqui. O Pato ainda quer lutar contra a... Aga, daga, sai de Fork de Lightning para Sniper. Um feito que poucos conseguem matar o Death Knight do Rap. Só que lembrando, né? O Rap tem cada vez mais vendido... O teleporte... E jogado sem o teleporte no early game. Ah, o Pato emocionou aqui. Mas ele matou, velho. Matou, matou, matou o Death Knight. E forçou, né? Forçou a recompra na taverna, que custou caro. Custou uns 400, 500 de gold na taverna. Vai atrasar a build. Porque, olha aqui. Rap está indo T2 para T3 muito tarde. Comparado aí com o que ele normalmente quer. Isso aqui, inclusive, vai atrasar as Fiends. Normalmente, você dá tech, faz Slatterhouse e começa a produção de mais uma Fiend. Ele não tem Fiend, não tem Slatterhouse. Vai fazer agora Slatterhouse, né? Vitória moral para o Pato. É, respeita o Pato, rapaziada. É, todo mundo consegue cobrar aí... Do próprio Rap. Mas perder o Demon Hunter também foi caro para ele. Reviver o Demon Hunter vai atrasar os Ursos. E a Naga com a... Nossa, que Naguinha destacada de item, velho. Ainda pode passar essa garra de ataque para a Naga. Cara, que itens grandes. Essa aura de paladino, né? Ah, o Death Knight, na real, né? Segundo a história, o Arta já foi um paladino. Então, não teria problema ele ter uma aura de paladino também, né? Pato! O Demon Hunter, level 3. Segue aí, cruzando o mapa. Os itens estão claramente favorecendo o Rap. Olha esse daqui. Ele vai transferir esses itens depois para o Lich. O Lich vai ser muito forte. O Pato segue aí, tentando dar uma farmadinha desse lado. Roubou o item e saiu vazado. Pegou uma Clause of Attack. Importante, tá? Se cair essa garra de ataque ainda para cá... Nossa! Ia doer demais, velho. Ia doer demais. E Horechi, não. É porque os dois jogadores puxaram a Naga da taverna. Taverna é um local onde você pode puxar heróis que são válidos para todas as raças. A Naga é uma delas. Nossa, a Naga já está 3, cara. As tropas de um jogador estão sob ataca. Mesmo com a eliminação do Death Knight, o Pato parece estar atrás da XP, né? O Naga está aqui, tentando farmar o seu level 3. Está tentando desenvolver o jogo para ursos. Fazendo o primeiro urso, depois ele vai fazer os upgrades. Tentando farmar aqui, mas não tem o Ascente of War para ajudar. Enquanto isso, lá do outro lado, o Rap está farmando o campo vermelho. Tem muito medo de jogar esses jogos que os stats são muito pequenos. Eu te entendo. Você, como jogador de Fight of Characters, deve gostar de ver danos de 80 mil na tela, né? Mas aqui é mais controlado, para ser mais equilibrado. O Warcraft 3 é um jogo que permitiu esses mapas com elementos de RPG, né? E eu, pessoalmente, gosto de mapas com... Até quando eu vou jogar RPG, em que os elementos, os stats são menores, né? São mais singelos, humildes, modestos. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Ascente of War no meio do nada, eu acho que ele tinha puxado para farmar esse campo, né? Tá aí. Hit com a Orbi. A Orbi, cada hit diminui a armadura e vem para o ataque pesado. O Pato ainda não está conseguindo puxar os ursos. O Pato ainda não tem urso aqui. Só tem um. Tem dois em produção. Está do lado. Está do lado das moels. Os ursos estão tentando lutar, mas o Demorante está recebendo muito dano. Já foca com toda a cura das moels e vai tentando resistir, mas não dá tempo. É muito dano. Esses itens aqui estão muito poderosos. Essa Naga está simplesmente derretendo com as unidades aí do Pato. E pela ausência de ursos, não tem muito sustento. O Pato acaba mandando GG Well Play de Happy. Cara, apesar de ter perdido o herói, ele ficou com uma Naga monstruosa, cara. Monstruosa. E, cara, parece que ele nem perdeu o herói, né, velho? Nem perdeu o herói. Olha quanto de XP que ele disparou na frente. Tudo porque ele farmou alguns campos aqui a mais e ainda fechou o campo vermelho na vantagem contra o Pato. O Pato conseguiu matar... Opa! O Pato conseguiu matar aí o herói do Rap, mas não foi suficiente para conseguir fechar o jogo. Mas é uma melhor de três. O segundo mapa eu pretendo trazer aí em breve para vocês. No caso, para o pessoal da Twitch daqui a pouco, né? Já vou começar a gravação depois de terminar por aqui. Mas o Pato está ameaçando, né? O Rap joga constantemente contra os melhores do mundo. O Pato está tentando aí impor um pouco de respeito perante o Rap. Mas é difícil, é difícil, é difícil. Pegou na hora certa com esse ataque e complicou o Pato no meio dessa defesa. O Demon Hunter não aguentou muito. Vamos para o segundo mapa em breve.